E aí É uma queda nova, não trementa aí a bola Caiu do... Caiu do... Caiu do... Caiu do... Caiu do... Ele rodou lá Ele saiu e rodou por lá e aí agora não chegou aqui Ele foi fazer a cuba em cima e aí a moto Tira aí a maceta na garota e a garota Sobe Marley lá Deixa Marley subir Pois é Não... Música Música